E como é que foi depois da Expo? Por exemplo, você encontrou ela depois da Expo ali? Vocês realmente começaram a namorar? E aí ela voltou para Minas e você ficou aqui? Fiquei. Mas você já veio quase de uma semana. Uma semana. É, porque a gente dormiu... Eu estava no hotel, né? Que a empresa pagou para ficar do lado do evento. E ela ficou comigo no hotel. A gente dormiu praticamente duas, três noites juntos. E aí, com o dia que ela foi embora, mano, me deu um aperto no coração. Falei, mano, como que eu vou fazer? Ela tinha 19 anos. O que eu ia fazer? Quanto você tinha, Giga? Eu já tinha 33, 34. Quanto você está agora, João? Eu, 28. E você, Giga? 42. 14 anos? É. Aí eu falei assim, não tem a menor oportunidade da mãe dela deixar ela vir para São Paulo. Foi um momento da minha vida, Renato, que eu deixei de ser a menina da minha mãe. E fui criar a minha vida, fui construir a minha vida. Então, assim, eu nunca fui pobre, assim, meus pais já passaram fome, meu pai, tudo que eles construíram na vida deles foram com muito, muito trabalho, muito, muito trabalho. E você era muito protegida por eles, né? Muito protegida pela minha mãe, principalmente. Sua mãe, né? Exatamente. Porque meu pai viajava muito, sempre trabalhou viajando. Então, assim, era eu e minha mãe, eu e minha mãe sempre. E, querendo ou não, era o xodó, né? Dela, filha única dela. E, ao mesmo tempo, aquele momento que você desgarra, né? Então, assim, eu tinha casa, tinha tudo. Minha mãe, eu lembro que nas fases mais difíceis, assim, eu estudei em escola particular. E ela, tipo assim, se debulhava de trabalhar. Falou, tira qualquer coisa, não paga qualquer coisa. Porque ela falava que a única coisa que ela ia deixar pra mim na vida era a educação. Que ela sabia que, com isso, eu me virava. E eu saí pra poder morar com ele, né? Foi logo, foi depois... Não, não. Daí, depois da ex, quando ela foi embora, eu falei assim, e aí? Como que você vai fazer? Vai namorar à distância com 33, 34 anos de vida? Você falou, poxa, eu sou um homem. Pra mim, não existe isso de namorar à distância. Falei, quer saber? Abri mão de tudo. Larguei tudo aqui em São Paulo. Saí, eu trabalhava na loja ainda. Eu ganhava uma miséria, né? Na outra empresa. Então, era o meu primeiro contrato. Eu ganhava mil reais. Na época, eu ganhava mil reais. E trabalhava na loja pra poder compensar. Larguei a loja. Larguei tudo. Larguei tudo que eu tinha em São Paulo. Só catei meus tênis. Meus tênis. Renato, ele chegou lá com uma sacola de tênis. Com um saco, na verdade, de lixo. Uma mão na frente e outra atrás. Sem nada. Sem nada. Meus tênis é 90. E com uma dívida de, na época, 10 mil reais. Mas eu tava com uma dívida ganhando mil reais na empresa. E fazendo presença VIP de graça. Fazer presença VIP de graça. De graça. Meu primeiro ano. Ele morava num quartinho que dá um terço do destino. Aí eu fui pra Minas, com uma mão na frente e outra atrás. Ela alugou um quartinho pra mim de 15 metros quadrados. Era o que dava. Mil reais. Parecia uma cela de cadeia. Tinha cama, banheiro, uma geladeira e uma pia. A cama era aquelas de pedra. De pedra, sim. Sério? De concreto. E aí o colchãozinho. Aí a gente apoiava. Uma porta de blindex, aquelas de vidro. Que o sol batia era... Era metade da sala. É daqui de onde a gente tava pro Maurício ali. Eu ganhava mil reais por mês. Pagava 400, eu lembro. 400 de lugar. Me sobrava 600. E eu viajava todo final de semana fazendo presença VIP de graça. Não tinha carro, não tinha moto. Tinha nada. Primeiro a gente arrumou uma bicicleta. O pessoal acha que é fácil a vida também? Nada, nada. E tinha uma dívida ainda que eu pedi dinheiro emprestado pra mãe dela. Pedi pra pagar em 10 vezes. Pra mim poder saudar minha dívida. Porque eu sempre fui um cara muito honrado em pagar. A gente pegava uma parte do suplemento, né? Pegava o suplemento e vendia. Ou um pouco pra gente e o resto... Vendia pra fazer dinheiro. Pra fazer dinheiro. Porque senão não tinha como viver. E eu pegava comida lá em casa e falava, minha mãe mandou pra você. Tipo assim, porque senão sobrava dinheiro pra comer. Não tinha nada. Eu cheguei lá com um cartãozinho de débito da Caixa Conócrata Federal, cartão poupança. Tinha nada. Liso, liso, duro. Nada, liso. E quando eu cheguei lá, as primeiras noites que eu fui dormir, eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus. Acho que na época só isso tinha sujado o seu nome também, né? E assim, eu chorava toda noite. Toda noite. Ele ficou em depressão de um ponto... Eu entrei em depressão. Que ele ficou uns dois meses sem treinar. E teve uma vez, que eu acho que foi o auge, que ele ficou dois ou três dias sem me receber. Então ele ficou sem comer, porque não tinha dinheiro. Eu me tranquei, eu não queria mais ver ela, eu fiquei três dias sem comer. Ele não... Tipo assim, eu tava quase quebrando a porta, porque ele não deixava eu entrar e ele se trancou. Sabia que não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha iFood. Depressão extremamente profunda, assim. Caramba, gente, que depressão pesada, irmão. Eu chorava toda noite, eu falava, Deus, por que eu tô passando por isso? E assim, foi oito meses morando nesse quartinho. Aí meu pai... A gente era maduro, né? Meu pai comprou uma motinha, né? Pra você, aí emprestou pra ele começar, pelo menos, aí dar um tempo pra ele. E aí meus pais ajudaram muito a gente. Cara, imagina. Eu fui pra um lugar que eu não conhecia ninguém. Ninguém, não conhecia ninguém. Larguei meus amigos, larguei minha família, larguei tudo. Cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém. Ela era muito nova, ela tinha 19 anos, ela podia morar comigo. E também nem tinha onde morar, porque eu morava num quartinho. Tipo, não tinha situação. Não tinha condição. Eu não tinha condição pra pagar nem a comida, quanto mais... Na hora que começou a melhorar as coisas, aí eu fui morar com você. Aí foi assim, primeiro ano, eu ganhava mil reais fazer a presença de graça. Eu falava, beleza. O que tem que ser feito? Tem que chegar no horário, tem que atender bem. Eu vou fazer do jeito que tem que fazer. Você me conhece, você sabe. Como se você estivesse ganhando, mesmo comprometimento. Falei, eu vou mostrar meu trabalho. Passou o primeiro ano, beleza, trabalhei direitinho. Tá, então agora você vai ganhar 500 reais por presença. Aí já começou a melhorar. Aí eu arrebentava de presença pra... Quase não parava em casa. Você saia de sexta de casa, chegava do dia a noite. E nesse meio tempo, eu lembro que eu sempre falei, cara, o que a gente vai fazer pra mudar a vida, né? Eu já tava na faculdade e ele tinha trancado já. Eu falei, Fábio, acho que você devia voltar. Não, não, vai voltar pro início, não dá agora, não dá, que não sei o quê. Aí eu falei assim, que tal que... Peguei a grade, olhei, comecei a ler, você já fez essa matéria? Já fez essa matéria? Já fez essa matéria? E ele fui falando, tu, 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 tu. Falei, pois é, então você vai ficar aqui no oitavo ou no nono período, você vai. Aí a gente foi, arranjou, arrumei tudo. Falei, você vai pra São Paulo, falei pra reitora, você vai voltar a estudar, porque não tem outro caminho, a gente não tem outra forma de fazer, é estudo e trabalhar. E aí eu puse ele de novo na faculdade, nos trancos e barrancos, na chicotada. Aí eu lembro que pra voltar, pra mim poder me matricular na faculdade dela, eu precisava do meu histórico. Só que se eu precisava, eu vim pra São Paulo pra buscar meu histórico. Sabe aquele ônibus... Só que eu não tinha dinheiro pra pegar um avião. Aí tinha um ônibus. Não sei se você já ouviu falar, esses ônibus que vêm dos estados pra São Paulo, pra fazer compra. De sacoleira, pra fazer compra no Brasil. Sim, de sacoleira, sim. Conheci isso, porque minha mãe... Ônibus clandestino. É. Aí eu acho que era 120 reais a passagem, né? Aí eu falei, eu vou pegar um busão desse. Ele foi, chegou de madrugada, pegou na faculdade, eu falei, duas horas você tem que estar lá, porque o ônibus volta duas horas. E não dá pra comprar outra passagem. Era contado nesse grau o dinheiro, irmão. Aí eu fui de busão, de sacoleiro, pra São Paulo, vim, cheguei de madrugada, saí, peguei o metrô lá do... Onde que ele parava lá? No Brás. Fui até a Paulista, que eu tentava fazer a faculdade na Unipa. Fui lá, peguei meu histórico, voltei, peguei o metrô, voltei e já... Só podia pegar presencial, por isso que... Eu tinha que pegar presencial o meu histórico. Pegou o ônibus de volta. Peguei e cheguei na hora do busão, já tava lutando, catei o busão de volta e fui e fiz minha matrícula na... E pra pagar essa faculdade? Era assim, pagava no final do semestre, né? Com juros, negociava, parcelava. Quanto que era a mensalidade na época? Nossa, era 600 e pouco. Eu lembro que era toda vez, ia lá no financeiro, ficávamos lá... Todo mês ia lá negociar, pra pagar a mensalidade. Ah, não tinha dinheiro pra nada. Aí, saiu do quartinho, eu já fui morar com você, né? Não, eu ainda fui morar na favela. Tinha uma favelinha lá na cidade, chamava Pau Cumeu. Minha mãe arrumou... Pau Cumeu? Pau Cumeu. A galera de lá vai saber. Eu precisava... Mano, não tinha como eu morar mais naquele... Era um quartinho de juros, 15 metros quadrados. Era... Então você foi... Não tinha janela. Na sua transição, você foi morar na favela. Aí o que acontecia? Onde eu conseguiria morar numa casa mesmo? Casa que tinha quartos, ela... Só que não tinha nome pra alugar e renda pra poder. Então minha mãe conhecia uma moça que era cliente dela e conseguiu fazer o contrato de boca ali, sabe? Aquela coisa de confiança. Minha mãe deu o nome dela, né? E aí ele foi pra uma casa bem maior. Uma casa maior, né? Só que era mais ali... Tinha sala, dois quartos, cozinha. Só que era de frente pra biqueira. Na quebrada ali, sabe? De frente pra biqueira. Aí foi quando eu vi que, tipo assim, eu tava... Eu trabalhava, estudava e tava naquela... Como que a gente competia? Como que a gente fazia? Eu não sei. Mas... Aí eu falei, cara... E eu na pegada de fazer prensa VIP, né? Não dava... Ele tava muito depressivo ainda. Não dava pra deixar. E no final de semana ia pra... Eu não tinha como ficar o dia inteiro com ele. Eu tava no corre também. Ela tinha que trabalhar com a mãe dela. Ela ficava o dia inteiro na loja trabalhando e fazia faculdade à noite. E aí eu falei assim, mano, vou dar um cachorro pra ele. E ele gostava de cheeto. Aí foi que o Lion veio e assim, foi o maior companheirinho dele. Foi esse cachorro que tirou da minha depressão. Por isso a nossa clínica hoje chama Live Sports Nutrition. Que é a nossa empresa, chama por causa dele. Por causa dele. Porque esse cachorro... Porque eu vivia sozinho todo dia. A Júlia, ela trabalhava o dia inteiro. Depois ela ia pra faculdade. A gente se via muito pouco. E eu não tinha amigo. Não tinha ninguém lá. E aí o cachorrinho... Mais fechado. Mais um vento mais fechado. Eu sempre fui muito fechado assim. E aí esse cachorrinho foi minha alegria. Esse é o que vocês tem até hoje? É, até hoje. Olha lá. Quanto ainda tem? Ele tá com sete agora. Aí foi isso. Aí já depois a gente conseguiu pra uma casa... Um bairro melhor. Aí a gente conseguiu o nome alugar na imobiliária. Foi a primeira vez na imobiliária. No bairro que a minha mãe morava ali perto. Aí já tinha conseguido limpar meu nome. Isso. Consegui ir pra um bairro melhorzinho. Que era o bairro que ela morava. Uma casa um pouco antiga, mas num bairro melhor. Isso. Aí foi que eu fui morar com ele. Nessa época ficou quando ela foi morar comigo. Eu fazia estágio. A irmã dela liberou. Falou, agora você não mora mais na favela. Mentira. Não, eu fui morar com ele que eu ganhava mil reais de estágio, né? Aí eu tive que sair da loja porque eu fui fazer estágio. Ganhava mil reais. E fazia... Tava terminando a faculdade e aquela correria toda. E eu falei, cara... A faculdade não é só... Não, é a faculdade mais estágio. Estagiava na Santa Casa de Belo Horizonte. É, eu também tive que fazer estágio lá. Foram várias histórias. Renata, a gente já teve uma vez que a gente teve que pegar... Eu sou mineira de Juiz de Fora. A gente teve que pegar um documento meu. Uma certidão de nascimento. A gente teve que ir lá. No cartório de Juiz de Fora. No cartório de Juiz de Fora. A gente foi e fez... Que fica a uns 300 quilômetros de Lagoa Santa. 400. 400 quilômetros de Lagoa Santa. A gente foi. Eu tinha uma... Era uma saveirinha na época, né? E eu sei lá o que aconteceu. O cartão de crédito devia ter mil reais de... De crédito. De crédito. A gente... Eu não sei o que aconteceu. A gente comeu no débito. Almoçou lá no débito. O dinheiro que tinha. No meio do caminho a gasolina. Paramos no poço. Cadê que tinha dinheiro pra pagar? Tinha dinheiro pra pagar a gasolina. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Faz um TED aí. Aí ficamos lá. Quase duas horas. Abrimos a caçamba da saveira. Deitamos. Ficamos esperando. Caiu o dinheiro na conta. Caiu o dinheiro. Pra poder pagar a gasolina. E conseguir ir voltar. Meu, que pindaíba, velho. Então, assim, tudo foi sempre um pelo outro, né? Foi... Tipo, assim... A gente... Era uma história que tinha que acontecer. Eu precisava dela na minha vida. Pra ela me mostrar o caminho. E... E eu ajudar ela na parte de ser atleta e nesse mundo... De fazer... Eu acredito realmente que, assim, uma mulher transforma a vida de um homem, sabe? A gente pode subir ou jogar lá embaixo. Sim, claro. E o Fábio tava... Acho que chegou um momento da vida dele que Deus falou com ele... Isso não é... Não. Vamos mudar a sua história. Só que ele precisava aprender algumas coisas. Então, assim, foi muito difícil. E eu também amadureci muito. Eu deixei de ser menino e virei mulher. Assim... Hoje eu entendo tudo o que eu passei. Hoje eu entendo. Então, eu lembro de quantas vezes eu chorava à noite e perguntava pra Deus o porquê que eu tava passando. Hoje eu entendo o porquê que eu passei por tudo isso. E você não tivesse... Existia um motivo. Motivo. Que você não enxergava. Isso. Mas existia um motivo. E o motivo tava em você. Exato. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não tava aqui hoje com vocês. E dando valor às coisas que... Entendeu? Dar valor na minha mulher. Uma coisa que antes pra mim... Foda-se. Você podia estar namorando e namorando com cinco. Tava namorando. Vamos pro rolê. Vamos catar a mulher. Não, cara. Minha mulher é mais mulher. Se você não respeita a sua mulher, você vai respeitar quem? Entendeu? E aí, outra coisa. Acreditar mais em mim. Porque eu não acreditava em mim. A Júlia falava... Fábio, você tem um puta tão potencial. Igual você falou pra mim a mesma coisa, Renato. Eu falava, pelo amor de Deus. Ele não, não. Sabe? Ele chegou numa depressão tão profunda, Renato. Mas tão profunda. Que teve um dia que me marcou muito, né, Fábio? Fábio é um cara que acredita muito em Deus. Só que esse dia ele tava tão mal. Que eu sempre falava de Deus com ele. E ele falou assim... Acho que Deus não existe, não. Ou se existe, ele não me ama. Cara, tipo, assim, aquilo ali, ó... Olha, eu falo assim, eu me estremeço toda. E ele hoje entende, sabe? O tanto que ele tava desacreditado. Porque ele tava mal. Ele tava numa fase, assim, absurda. No limbo. Mas hoje... Cara, se não fosse Deus na nossa vida, a gente... Que ele tava... O que é isso?